Olá, meus queridos amigos, vim mostrar pra vocês como foi o combate com a terrível Malenia no guia 100% platina de Elden Ring, comemoração de 2 anos do canal, muita gente pediu e tá aí, essa foi a bicha que eu usei, lâmina blasfema mais 10 e o selo da Tervor estava mais 10, o escudo de pedra com brasão de dedo estava mais 25, usei a máscara doquina e o traje do confessor básico mesmo, tá? A armadura nada foi melhorado, talismã de espada ritual, talismã de escudo com brasão de dragão mais 2, escudo grande e fragmento de jarro guerreiro, as lágrimas estavam mais 11 e usei a lágrima imitadora, o mímico, o elixir estava com essas combinações que tá ali e o pezinho da ave, é, o pezinho de galinha vai dar um horror, de mana vocês vão ver no final de almas, tava nível 127 e só tava com a limpeza, ali pra se por um acaso ela pegasse podridão, vamos lá, primeiro round, Vamos enfrentar ela, primeira vez chegando na Malenia, como que vai ser, vou deixar só um pedacinho da cutscene dela pra gente entrar na vibe aí Eu sou Malenia, blade of Mikkula E eu nunca conheço defeito E o primeiro round não pode ser diferente, a gente spawna muito perto dela, é difícil fazer qualquer coisa, se organizar, então dei o primeiro round pra ela, é, mas só vi que o escudo defendeu tudo, então está 1 a 0 para a Malenia É, estamos perdendo, mas agora está valendo, vamos lá, 1 a 0 pra ela, e estou me preparando então, botando o pesar do Xabriri equipado pra ela atacar o mímico E assim que invocar o mímico e me curar, já troco aqui rapidão então, para o talismã de espada, apesar do Xabriri, então ela foca só nele Eu tentei fazer com o Tish, achei muito melhor, o Tish eu tentei várias vezes e não estava conseguindo E com o mímico então foi muito mais fácil, a gente só usa o especial da espada blasfema, como ela é humana, especial blasfema, a espada blasfema Está mais 10, derruba, normalmente derruba os humanos, o especial dessa espada, que faz com o L2, gasta mana também E a grande vantagem, além de todo esse efeito, opa, nossa, olha o que foi esse ataque, meu amigo Ficou 0,37 de vida, é verdade, mas sobrevivemos toda essa build por causa das defesas, tá Então aqui, esse ataque maravilhoso, a gente castiga ela, certo demais, e ainda nos cura, tá Então agora round 2, está 1x1, está 1x1, round 2, agora ela vem na flor, eu sei que dá para correr e desviar, mas eu prefiro assim Então passinho para trás, e aqui, eu aproveitei para encher o mana, a gente fica liberado para atacar bem de frente É só não encostar nas pétalas dela, para não pegar podidão, conseguir dar 3 ataques grátis, ela já está com metade da vida O problema é que ela se cura a cada golpe que ela dá, e ela dá muitos golpes, né, por segundo centenas Mas então é spawnando aí, a espada blasfema, faltou magia, arruma a magia, e a lágrima já está indo embora Ela fica muito furiosa nesse segundo round, mas a lágrima não vai me deixar na mão, a gente vai derrotar a Malenia E me deixou na mão, me deixou sozinha, x1 contra a Malenia, vamos lá então, ela fez a flor É só dar um passinho para trás aqui, ela alcança a espada blasfema Três golpes gratuitos, é só não encostar nas pétalas E agora, o que vai acontecer? É um contra um E está derrotada a Malenia aí, ó, na frente de todo mundo 2x1 para um gameplay de minutos Usei o pezinho de galinha, usei os cara velho de ouro E agora vai dar um absurdo de runas Está aí o troféu de prata portador do fragmento E foram 748 mil e oitocentas runas usando o pezinho E os cara velho trocando bem na hora No canal está publicado guia 100% platina em menos de 13 horas Completo de Elden Ring, comemoração de 2 anos Convido a todos para conhecer e platinarmos juntos essa beleza Até mais, tchau tchau!